Oi, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. Por vídeo de hoje eu vou estar fazendo, meditando a palavra, hashtag 3. Gente, eu acho que é hashtag 3. Se não for hashtag 3, corrija aí, produção, porque talvez seja hashtag 4 ou hashtag 3. Mas, eu não sei, gente. A produção colocou aí qual é a hashtag, beleza? Bom, e o meditando a palavra de hoje, o tema é inveja. Pra quem não viu o vídeo lá do... esqueci o nome, gente, mas era o vídeo de ano novo, especial de ano novo. Eu falei pra vocês lá no meio do vídeo, de que eu poderia fazer esse vídeo aqui de meditando a palavra, hashtag inveja. Então, eu vim trazer aqui pra vocês. Então, se você quer esse vídeo, bora lá! Antes de tudo, já quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrevam no canal se você não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, Mande meu canal para os seus amigos e me sigam no Instagram e no Twitter, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Está aqui no link da descrição do vídeo. Então, bora começar esse vídeo. Bom, gente. Então, pra começar, primeiro eu vou falar o que eu acho sobre a inveja. Bom, eu acho que a inveja não é uma coisa de Deus, não é uma coisa boa de se sentir pelos outros. E também inveja é coisa do diabo, né? Então, tipo, se você sente inveja de alguém, da sua família, ou seus amigos, ou alguém que seja não muito próximo de você, ou alguém do YouTube, ou algo do tipo assim, não sinta inveja, porque inveja é só abrindo mais caminho pro diabo entrar na sua vida e tudo mais, sabe? Acabar o bagacete e tudo mais, gente. E inveja, pra mim, eu nunca tive inveja assim. E caso eu tenha tido, eu não lembro se eu já tive, eu não lembro se eu já tive, mas caso eu tenha tido, eu venci isso daí, porque, gente, eu acho que eu nunca tive, não. Mas se você já teve e venceu, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Então, bora agora que eu vou falar três capítulos e versículos sobre inveja. Vou explicar pra vocês e no final do vídeo eu vou falar a minha opinião do que eu acho que a inveja pode causar em nossas vidas e muito mais, beleza? Então, bora lá. Bom, gente, então bora começar. O primeiro capítulo é pra Provérbios 14 e 30. Se vocês ouviram barulho no fundo, não liguem, beleza? E eu espero que não caia no vídeo e vocês possam ouvir minha voz, tá bom? E agora tem um microfonezinho assim, que a gente fez. E o áudio do vídeo talvez ficou melhor, gente. Então, hoje o povo não tá colaborando na rua. Hoje tá barulheira mesmo, os cachorros ficam doidos. Mas quem sabe que eu tava com o vídeo? Mas tudo bem. Então, bora lá, gente. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou deixar a produção, né? O editor vai deixar duas versões diferentes aparecendo na tela pra vocês, tá? E aí vocês vão ver a versão da minha bíblia pra ver se é diferente ou não. Então, vamos lá. Provérbios 14 e 30 diz assim. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E tem outras versões que fala, esse daí, que fala que a inveja quer dizer aprodesce os ossos, né? Que dá podridão aos ossos. Eu acho que é isso que ele disse, né? Então, gente, eu vou explicar pra vocês. Eu devia ter deixado aberto lá, mas tudo bem. Tá escrito lá que a inveja aprodesce os ossos. E tá escrito outra coisa. Mas eu vou lembrar só dessa parte, porque essa é a que tá falando da inveja. Então, a inveja aprodesce os ossos, gente. Já parou com isso, tá? Aprodesce os ossos. O que que passa na sua mente isso? Aprodesce os ossos. Ou seja, a inveja é algo terrível, 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 terrível. Eu já ouvi esse versículo em algum lugar. Não lembro aonde, mas eu já ouvi, eu fiquei... Bessão. Gente, eu não acredito, não. Eu fiquei de cara, porque a inveja aprodesce os ossos. Então, já imaginou se você tem inveja, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Inveja de algum youtuber famoso. Então, se você tá tendo inveja dele, que ele tem muitos inscritos, que ele tem placa do youtuber, que ele tem muitas roupas bonitas, que a casa dele tem piscina, que a casa dele é top, que ele tem um real top, e etc. Os seus ossos meio que estão aprodescendo. Não literalmente tá acontecendo, ah, você vai lá no osso, o médico que vê os ossos e tudo aí, e o médico fala, ah, seus ossos estão apodrecendo. Não, gente. É na área espiritual, pelo que você ainda tá falando. Ou seja, pra Deus, inveja é algo terrível, gente. A inveja não é algo de Deus. Enfim, a inveja é algo do mal mesmo, né? E tudo, bora pro próximo capítulo. Bom, gente, o próximo capítulo é Tiago 3,16. Vamos abrir lá. É um dos últimos da Bíblia, né? Um dos últimos da Bíblia. Vou abrir aqui e já já volto com vocês. Bora lá, gente. Eu já achei aqui, então vamos ler. E lembra que tá aparecendo as duas versões aí na tela pra vocês. Eu espero, né? E aí a produção vai colocar aí, né? E, ah, é lembrando que uma versão é do site e a outra versão é da Bíblia Online. E essa versão aqui que eu tô lendo é da Bíblia Normal, beleza? Então tá. Diz assim. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Vou ler de novo porque eu não entendi muito bem. Dois mil anos depois. Então tá falando aqui que onde há inveja, há perturbação e toda a obra perversa. Ou seja, não é um lugar de paz. É um lugar... Já tá falando perturbação, gente. Perturbação é algo que nos deixa assim, tipo... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Não sei se já foram ou se tem algum vizinho de vocês que é assim... Todo dia tem grito lá, todo dia tem briga na casa. Ou se vocês já viram alguma pessoa, tipo, meio que demoniada. Aquilo é perturbação. E isso é perturbação. Ou seja, por exemplo, quando você tá dormindo, o vizinho coloca a música alto. Isso é perturbação. Ele tá te perturbando na hora que você vai dormir. Então, onde há inveja, há perturbação e toda a obra perversa. Então, onde há inveja, há lugares assim, né? Então, não é bom ter inveja, gente. Porque sua vida pode virar de água pra lama. Sua vida pode virar de água pra lama. Ou seja, sua vida podia estar na paz e tudo. Mas você tem inveja de alguém, então sua vida meio que virou uma lama. Porque você tem inveja das pessoas. Então, vamos parar de ter inveja dos outros. E no final do vídeo eu vou dar uma explicação de inveja pra vocês. Porque não só existe um tipo de inveja. Vocês vão entender aqui o que eu tô falando. Bora pro próximo capítulo. Bom, gente. O próximo capítulo e último é 1 Pedro 2, 1. Eu tava lembrando que eu tava procurando alguns versículos sobre inveja. Então, se vocês querem ler mais, eu vou pedir pra produção. Se ela achar, pra deixar aí o nome do site aparecer na tela pra vocês. Porque lá tem vários versículos e capítulos falando sobre inveja pra gente refletir sobre isso, beleza? Então, se vocês querem ver, pode ir lá. Inclusive, eu peguei esses capítulos lá naquele site. Ele me ajudou bastante, beleza? Então, bora lá. 1 Pedro 2, 1. Eu vou abrir e já já volto com vocês. Bora lá, pessoal. Eu já encontrei aqui 1 Pedro... Capítulo... Eu falei predo, gente. 1 Pedro 2, versículo 1. Vamos ler. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, gente. Eu tô entendendo. Eu não entendi muito bem, gente. É por causa que tem o capítulo 1 e o 2, entendeu? Aí, no 2, fala assim, ó. Desejar afetuosamente como meninos, novamente nascidos, leite... Ah, mas é que... Não tem muito a ver, gente. Mas eu vou ler aqui. Vou tentar entender. E já já volto com vocês, tá, gente? Bom, gente. Eu entendi mais ou menos aqui. Então, eu vou explicar pra vocês o que eu entendi. Se não for isso, gente, mil perdoem. Mas eu refleti aqui e eu entendi mais ou menos. Tá escrito... Aí tá escrito o resto aí, se vocês quiserem ler pra vocês entenderem melhor. Bom, gente. Tá falando pra gente meio que deixar toda malícia, todo engano e todo fingimento e inveja e todas as murmurações. Tá explicando aqui que se a gente deixar isso tudo, vai acontecer alguma coisa aqui, ó. Mas eu não vou ler porque se meu vídeo ficar grande, porque, tipo, tem 25 versículos. E eu leio um pouco devagar porque eu não entendo muito bem, entendeu? Então, pelo que eu entendi, se a gente deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações, vai acontecer algo aqui. Mas, na minha opinião, Deus vai se agradar muito com a gente. A gente vai viver uma vida espiritual mais, assim, melhor. Eu falo mais melhor. Não existe a palavra. Vai ter uma vida espiritual melhor com Deus. E a gente vai tirar todo aquele peso no coração. Porque quando a gente tem inveja, ciúmes, deixa eu ver, a gente não obedece os pais e outras coisas do tipo, a gente fica com um peso no coração, né? Eu não sei se vocês já sentiram, mas eu já senti quando eu desobedeci minha mãe ou meu pai, não lembro. Eu fiquei com um peso no coração, gente. É horrível. Então, se a gente deixar todas essas coisas que tá escrito aqui, a gente vai viver uma vida melhor com Deus e tudo mais, gente. Tá bom? Então, agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou explicar pra vocês que não existe só um tipo de inveja. Vamos lá. Bom, gente, não existe só o tipo de inveja que você tem inveja de tal pessoa, inveja dessa roupa ali. Existe outro tipo de inveja que é a inveja que você não sabe que é inveja, mas tá apenas inveja, dá pra entender? Tipo assim, você fala brincando. Tipo, ah, eu tenho inveja de você. Ou, eu tenho inveja da sua cor, do seu celular, por exemplo. Eu tenho inveja do seu celular. Ah, eu tô brincando. Mas, a boca fala aquilo que o coração tá cheio, né, minha filha? Então, meio que você não tá brincando. Então, essa inveja... Como é que eu posso explicar pra vocês? Essa inveja é meio que... A gente fala uma coisa, tá sentindo aquilo, mas não quer falar que é verdade. Então, a gente fala que é brincadeira. Mas, nem todas as brincadeiras são brincadeiras de verdade. Muitas brincadeiras a gente fala que é brincadeira, mas, na verdade, por trás dela é outra coisa. A gente sente aquilo mesmo de verdade. Então, esse tipo de inveja já acontece com muitas e muitas, muitas pessoas. As pessoas não admitem que ela tem inveja. Ela fala que não tem inveja, que só tá brincando. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, ela tem. Então, sabe de todas as coisas. Deu pra entender, pessoal? Espero que sim. Deixa aqui os comentários se vocês entenderam, por favor. Se vocês não entenderam, eu vou tentar explicar pra vocês o máximo que eu puder, beleza? Então, foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo ficou longo, não fiquem chateados. Porque, às vezes, os vídeos do Meditão da Palavra podem ficar longos, sim. E se o vídeo ficou curto, não fiquem chateados também. Porque os vídeos do Meditão da Palavra também podem ser curtos, beleza? Um super beijo. Fica com Deus. Não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu falei só no Instagram e no Twitter, mas também tem o TikTok. Então, me sigam lá caso vocês tenham essas redes sociais, beleza? Um super beijo. Fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também. Tchau! Tchau!